Falar com o meu pai não vai adiantar nada, porque agora... Tem alguma coisa errada com ele? Bom, o meu pai só vai... Você, vendedor de sorvete, pagou a licença pra vender sorvete? Não preciso da licença para vender amor em Paris! Agora precisa, senão vai ficar de castigo! Aproveitem. Talvez esse seja o último. É claro que não, André. Ninguém vai te impedir de trazer tanta alegria pra todo mundo. Tá tudo bem, Nino? Tudo, cara. É que a Alya devia ter vindo encontrar a gente, mas ela não tá atendendo. Cadê os meus pais? De castigo. Eles queriam que eu pagasse pelos docinhos. De castigo? Do que você tá falando? Pai! Mãe! Oh, já tá com saudade. Por que não vai se encontrar com eles? No castigo!